Não vou dizer adeus, não Nem vou olhar pra trás, não Já vou entrar no avião Não vou deixar tua voz Trazer um pouco de nós Não, não, não Eu vou partir em paz, sim Mas fica o meu retrato Pois eu não quero o fim Vais ver ali meu olhar Meu riso louco e assim Relembrar E da janela após a escada Não farei não mais nada Nem acenar, nem mais chorar Meu bilhete é de ida Não é de despedida Eu pensei, não, não, não Mais tarde sem carinho Na taça de um vinho Em um jantar Nem mais chorar Meu bilhete é de ida Não é de despedida Não é de despedida Eu pensei, não, não, não Não vou dizer adeus, não Nem vou olhar pra trás, não Já vou entrar no avião Não vou deixar tua voz Trazer um pouco de nós Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não